Fala, berrecas! Para abrir o ano de 2020, temos aqui uma entrevista super especial hoje. Nosso convidado é o Pedrão. O Pedrão possui duas formações, é professor, é praticante da área musical aqui na cidade de Assis e topou fazer um bate-papo com a gente. Olá, Pedrão. Tudo certo? Beleza, Lucas? Tudo bem? Fala, Pedrão. Beleza? Prazer estar com vocês. Pô, prazer é todo nosso, cara. Legal. Pra abrir o ano de 2020 com chave de ouro, fica atento às nossas redes sociais aí, que volta e meia a gente tá fazendo sorteios do nosso querido berrequinha. Quer ter um berrequinha pra você? Fica atento nas redes sociais. Então vamos lá, Pedrão. Para começarmos o vídeo, gostaria que vocês apresentassem o pessoal aí, que é Pedro Hernandes. É, isso aí. Bom, primeiro é uma honra, né, cara? O primeiro de 2020. Isso aí. Pô, tô muito honrado, legal demais, acompanho o programa, né? E é uma honra pra mim estar aqui perto de duas pessoas queridas, né? Um que eu tenho mais contato, não sei o que eu tô conhecendo agora, mas já tô fã. E do berrequinha. E do berrequinha. Então, você me apresentou. Sou Pedro Hernandes Neto, né? Nascido e criado aqui na cidade de Assis. Filho da terra, formado em educação física e também direito. Fui conselheiro tutelar aqui no município também durante bastante tempo, tive esse privilégio. Trabalhei no Procon, quando comecei a estudar Direito também, uma coisa que eu acabei aprendendo a valorizar e gostando demais, né? E me tornei professor. Eu falo, pô, você... Como você escolheu a sua profissão? Eu não escolhi, foi ela que me escolheu. Um dia eu entrei numa sala de aula e dali eu senti uma adrenalina, uma sensação que nunca mais esqueci. Então, eu sou professor por escolha, por opção e a profissão me achou, né? Sou um privilegiado. E você compartilha seu conhecimento com várias idades, né? Tanto o pessoal do ensino médio quanto da faculdade. O legal de ser professor, por exemplo, da ITEC, onde eu sou professor, eu tenho os cursos técnicos. Então, eu tenho um aluno que vai dos 15 anos, 16 anos, até os alunos de 60, até de 70 anos eu já tive o privilégio de trabalhar, né? Então, é uma troca muito bacana de conhecimento. Aprendo muito com os meus alunos também, porque isso é uma troca. A gente nunca acha que só ensina. Todo processo de ensino e aprendizagem, ela tem obrigatoriamente uma troca. Então, cada vez que eu entro numa sala de aula, ou numa quadra para dar uma aula, eu saio de lá um pouco mais preparado do que entrei. Pedrão, seguindo uma das suas linhas de formação aí, educação física, fala pra gente como você acha que a educação física contribui para o bem-estar das pessoas, as emoções, essas coisas assim. Você pode me dizer disso? Cara, isso é o primórdio, não só da educação física, mas da atividade física. É a origem dela. Ela foi feita para criar o bem-estar. Então, quando eu, por exemplo, entro numa sala de aula, independente de qual turma eu estou trabalhando, a primeira coisa que eu tento passar para os meus alunos é a importância. E quanto isso vai, eles rendem coisas boas, né? É sabido pela ciência dos hormônios que são liberados durante a atividade física. O Lucas, que está aqui do meu lado, que é um praticante que eu sei, ele pode falar assim como eu, da sensação que você tem ao sair de uma atividade física, principalmente aquelas que são contínuas e habituais, aquilo que você já tem por hábito fazer. A endorfina, a beta-endorfina, aqueles hormônios que são responsáveis pelo bem-estar, né? Além do que a questão química, além da questão química, nós temos também a questão social. Porque o esporte inclui. É uma ferramenta de inclusão. Então, a partir do momento que eu me sinto aceito, que eu estou pertencendo a um grupo, dentro de uma atividade, também isso socialmente faz com que a minha autoestima se eleve. Então, eu sou um cidadão mais completo, eu sou alguém mais bem resolvido. A escola americana tem estudos fantásticos, trazendo a questão do desempenho do aluno com as matérias, com a prática ou não da atividade física. E o que se comprove é o quê? O aluno que tem atividade física como praticante no seu dia-a-dia, ele rende muito mais na sua vida e em outros aspectos, inclusive nas matérias. Ele vai melhor. Porque até muito pouco tempo atrás achava que era o contrário. Ou o cara é muito bom no esporte, na atividade física, ou ele é bom nas matérias, em português, na matemática, na geografia. Não. Quanto mais ele for ativo fisicamente, mais o cérebro dele vai estar preparado para o conhecimento, vai estar preparado para as novas informações. Então, é um conjunto, né? Como você falou, tem pessoas que, inclusive, rotulavam. Por exemplo, o cara é atleta e ele nunca vai ter livre para... Exato. Nós sempre aquela ideia de o atleta é o burrão, né? Isso é o determinismo, né? Ah, não, aquele lá é para jogar bola, aquele lá é para jogar vôlei, mas é o determinismo. Não é. Isso aí é um pré-conceito que a gente acabou passando de geração em geração. Você falou de hormônios, de neurotransmissores, essas coisas. Naturalmente, a gente sabe que a partir do momento que a pessoa pratica um exercício físico, vai liberar neurotransmissores e isso, naturalmente, vai melhorar a capacidade cognitiva da pessoa. Isso é a biologia básica, por assim dizer, da questão cerebral. Perfeito. E hoje nós temos, vocês vão falar com muito mais propriedade que eu, a depressão como um mal pós-moderno. Uma das maneiras que a gente tem de combater a depressão e outros males é a atividade física, cara. É uma das coisas que qualquer médico, psiquiatra, psicólogo, ele fala, meu, vai fazer uma atividade para canalizar isso aí. É um jeito de você sair dessa situação, desse estado. É uma informação que talvez, de alguma perspectiva, pode parecer um tiro no pé. Mas assim, eu sempre falo para os meus clientes que se as pessoas praticassem, tivessem três coisas com qualidade, nem excesso, nem déficit. Que é uma noite de sono bem dormida, uma alimentação bem elaborada, atendendo todas as necessidades do organismo e uma atividade física de qualidade. Se a pessoa atendesse essas três coisas, naturalmente, a demanda pela busca, pela saúde mental, reduziria significativamente, cara. Isso eu sempre falo para todos os meus clientes. Isso aí é o tripé da vida bem vivida. Isso, bem escarga, bem livre. Isso aí é isso aí. Pedrão, o que você poderia nos dizer sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento motor a partir da atividade física? É, então, a aprendizagem, como o nome já diz, ela vem de um processo. Se eu pudesse sugerir, vamos falar, escolha o seu aluno perfeito, tá? Na mais tenra idade, ou seja, quanto mais novo, você incorporar a cultura do movimento. Porque, eu vou te dar um exemplo, Lucas, o que acontece muito? Eu recebo alunos do ensino médio, por exemplo, que não conseguem, por exemplo, andar e jogar a bola para cima e pegar no ar. Ou ele anda, ou ele pega a bola. Acontece até de cair. Então, a importância desse processo de ensino e aprendizagem, o que está acontecendo? A pós-modernidade está dando para a gente tudo muito mastigadinho, né? Vamos pensar nos nossos smartphones? Eu fico aqui. A cultura do movimento tem sido deixada para trás, principalmente na primeira infância. E aí, aquele estímulo motor que eu preciso, que vai fazer diferença para mim lá na vida adulta, eu não tenho. Então, isso é um pré-requisito que está faltando. Fundamental que as crianças, na mais tenra idade, entendam a importância do movimento. Vamos pensar assim, ó. Quando eu era criança, vocês são mais jovens, mas vocês vão lembrar. Quando eu era criança, se eu quisesse mudar de canal, quando eu tive televisão que já era grandinho, eu tinha que sair do meu lugar, sentado, ir até a TV e girar o meu braço e trocar de canal. Eu estava andando. Se eu quisesse sair de casa com o carro com o meu pai, que na época era quem dirigia, eu tinha que ficar lá fora, abrir o portão, sair e fechar o portão. Hoje a gente tem tudo automatizado. Você está entendendo? Então, isso está refletindo na vida adulta. A cultura do movimento, ela tem que voltar à tona, ainda que com a tecnologia. Hoje eu sei que existem, por exemplo, jogos, as minhas filhas brincam com jogos de dança, que você espelha o que está acontecendo lá, se não me engano, just dancing, alguma coisa assim. Legal. Então, a gente tem que começar a pensar a tecnologia para essa cultura do movimento. Por quê? Volto naquela primeira, na pergunta anterior. O processo de se movimentar, ele vai influenciar a tua capacidade cognitiva. Ele interfere diretamente. Então, é importante que eu me entenda, me conheça e use a ferramenta que é meu corpo para que eu chegue nos meus objetivos. Isso vai interferir no físico, vai interferir no psicológico, vai interferir no social, pessoal, de maneira muito abrangente. Não sei se eu me fiz em termos. E nem precisa ir muito longe para isso, porque eu sempre fui atleta, minha vida inteira. Mas fui fazer estágio no CAPES ano passado, na aula de capoeira, e teve um momento que tinha que tocar o instrumento e cantar. Rapaz, uma banalinha inteira. Muito difícil. Sim. Então, mesmo assim, a vida inteira foi uma pessoa ativa. Coordenação motora, né? Eu também sempre fui atleta, tal. Mas você falou uma coisa da questão do smartphone e tal. Meu, pega um livro para ler o livro, porque só o movimento estar com o livro na mão, virar páginas, isso já é uma cultura de movimento. Já é cultura de movimento. Fora o fato de se eu quero pegar um livro, o instante de livro está ali atrás. Então, eu tenho que levantar daqui e ir lá e pegar ele. Cultura de movimento. Então, a gente parar para pensar nesse conceito que você acabou de trazer aqui, na nossa entrevista de cultura de movimento, as tecnologias, elas estão reduzindo essa cultura, né? Certo. Elas estão amenizando totalmente. Existiam teorias até que, há anos atrás, que a sociedade evoluiria para pessoas obesas, de pele clara, pouco cabelo. Sim. Olha o bullying aqui no vídeo. É, porque a partir do momento que a gente não precisa se locomover, precisa... Não sair de casa, não tomar sol. Isso, exato. Que é a vitamina D, que é uma coisa que interfere demais no trabalho de vocês. Sim, sim. Exato. É, tem todos esses fatores, né? Que, querendo ou não, eles acabam... E para o bem também, como foi no caso das filhas. Daí você pode usar o eletrônico para uma dança, para um negócio mais... E só para completar, a gente pensa assim, a população está envelhecendo, certo? Certo. Nós temos vivido mais. Mas isso não quer dizer viver com mais qualidade. É. Então, a partir do momento que eu tenho lá uma estrutura guardada aqui de movimento, a minha terceira idade ou melhoridade, como eles se chamam hoje, vai ser com muito mais qualidade, né? Então, hoje você vê o tanto de gente procurando as academias, sejam elas ao ar livre ou as academias convencionais, está cheio de pessoas da melhoridade. Quer dizer, preocupada agora, correndo atrás de 60, 70, 80 anos de falta de movimento. É muito mais difícil, entendeu? Eu sinto, assim, com essa entrevista aqui, eu sinto que o Lucas está querendo dar alguma indireta para mim, eu não sei porquê, tio. Porque ele está olhando... Ah, não, 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 eu não pratico exercício nenhum. Ah, não, não. Não, não. Não te pratica. Só aqui, ó. Dá para começar. Ah, não. Contribuindo o movimento. Levantamento de garganta. Levantamento de garganta. Carpo de copo. Você se data bastante, né, Luciano? Pior. Nunca é tarde para começar. Isso é verdade. Eu concordo. Pior do que nunca fazer é nunca começar. Eu concordo plenamente. Eu não tiro uma letra dessas palavras. É, isso aí. Então, Pedrão, vamos dar continuidade aqui. Eu queria que você me falasse como que você acredita que as suas duas formações contribuem para o desenvolvimento dos seus alunos. É, cara, é muito interessante, Luciano, sabe por quê? Quando eu me apresento, que nem eu fiz aqui logo no começo, sou formado em Direito e Educação Física, são áreas muito distintas, né? O que um cara faz Direito e Educação Física? Ele fica lá. Meu, na verdade, a distinção está só na falta de conhecimento. Porque tudo aquilo que me traz de novo como conhecimento, eu agrega, independente da área. Quanto mais eu conheço, mais completo eu fico. Certo? O meu TCC no Direito, para que vocês tenham ideia, foi o Direito Esportivo. Então, eu tentei amarrar as duas coisas logo saindo da faculdade. Mas, como eu disse a vocês, até entrar em uma sala de aula. Eu queria advogar até entrar em uma sala de aula. Que aquilo que foi um chamado. Eu, quando me apresento como professor de Educação Física, ou como professor das matérias de Direito, que eu também sou dentro da ITEC, eu faço questão de enfatizar a minha auto-formação. Por quê? Eu começo a entender do ser humano. Quando eu estou falando de Direito Penal, eu estou, por exemplo, lembrando de tudo que eu vivi dentro de uma quadra, por exemplo. Quando vivia o basquete, que era um esporte que eu vivenciava mais a fundo e estava lá dentro. Então, eu consigo utilizar exemplos, eu consigo usar esse repertório atlético, esportivo, para me agregar, para somar como professor da área de Direito. E o contrário também acontece. Eu estou arbitrando um jogo entre os meus alunos, eu brinco com eles utilizando o Direito Convencional. Ó, isso aí não foi falta, isso aí foi quase um crime, ó, você pode ser detido. Então, como profissional, as duas áreas, apesar de parecer distintas, elas me transformaram em um profissional um pouco mais preparado. Acredito ainda que, se eu fizesse, vamos pensar, psicologia, seria muito importante. Eu penso em fazer, por exemplo, fisioterapia. Tenho certeza que vai somar. Então, isso aí é para quebrar um pouco daquilo que a gente ouve como prejuízo. Ah, fulano é mais inteligente. Eu não acredito nisso. Na verdade, são os diferentes saberes. Então, eu tenho diferentes saberes. Eu aprendi um pouco do Direito, aprendi um pouco da Educação Física, e isso construiu o profissional que eu sou. Mas eu estou sedento por aprender. Por isso, inclusive, que eu estou aqui, do lado de pessoas que eu admiro. Então, o que a psicologia pode me dar? O que o programa pode me dar? O que a sua pergunta pode me trazer? Eu tento aproveitar cada mínimo detalhe, para me tornar uma pessoa melhor e, assim, um profissional melhor. Então, as duas áreas convergem demais. Eu dou um jeito de usá-las, assim, equilibradamente. Muito bom. Isso é sabedoria. Obrigado. Vamos colocar que inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. É o que eu busco, sabedoria. Eu busco todos nós. Saber usar o conhecimento que você adquiriu e colocá-lo em prática, e isso é o sinônimo de sabedoria. É, eu acredito também. Eu acredito que isso aí é fundamental dentro desse contexto. Buscando. Estamos buscando. Sempre. Para finalizar, Pedrão, sabemos que você é um cara que pratica atividades musicais. Na sua opinião, como que a atividade musical pode afetar a qualidade de vida das pessoas? Lucas, é assim, eu aprendi depois de uma certa idade. Eu não sou muito velho, eu tenho 39. Mas, assim, são bem aproveitados esses 39 anos. E uma das coisas que eu comecei a fazer é sair da minha zona de conforto. Eu não nasci com dom nenhum para a música. Só que eu amo música. Aí, um certo dia, eu falei assim, por que eu não posso aprender? Eu fui atrás de um curso de violão, de um professor de violão. Comecei a dar as primeiras notas, fui atrás de um professor de canto. Me ensinou, eu continuo fazendo violão, continuo fazendo aula de canto. E ali é uma terapia para mim, é um momento, assim, de extravasar. E aí, festa de família, tem um violãozinho sobrando lá, não tem o sol. Ah, cara, vira um baile, vira uma festa. E a gente estava falando agora há pouco de comunicação. A gente aqui, nos bastidores, a gente estava falando de comunicação. E eu acredito que a música, ela é um meio de comunicação. Pode reparar, você está em um lugar e tem uma musiquinha, você vai cantar ela ainda que você não perceba. Se você a conhece, aí você vai olhar para quem? Quem é aquela pessoa? Então, é um jeito de eu chegar até você. A música faz isso. A música é como se fosse um braço, que eu não tenho invisível que vai te alcançar, onde o meu braço não te alcança. A música trata, a música trata a alma, a música trata o corpo. Tem musicoterapia, se a gente estudar um pouquinho, vocês devem ter visto isso lá na faculdade, que é a importância de alguns métodos que utilizam a música para curar as doenças da alma, as doenças psíquicas. E para um apaixonado como eu, um amador, você pegar o seu violão, o seu instrumento, que sejam três notas, e tocar e cantar uma música. Eu tenho uma experiência, assim, que chega a ser emocionante, que eu queria compartilhar com vocês, que é a hora que eu pego o violão e toco uma música que as minhas duas filhas gostam. E aí eu canto com uma de cada lado. Ali, para mim, o mundo para, o relógio para, é como se eu estivesse num outro planeta, numa outra vida, é como se fossem anjos ali. E eu poder proporcionar para elas isso, ainda que muito porcamente, porque eu não sou profissional, como eu disse, mas elas cantam, e aí eu já começo a ver que elas estão afinadas, começam a cantar bonitinho, e o pai é babão, já fica ali todo babando nas minhas, e eu quero que elas façam alguma coisa voltada para a música na infância. Porque, como eu disse, a importância da comunicação é mais fácil de você ser aceito, de você ser querido, é um jeito de você ser lembrado. Então, cara, sou um apaixonado por música. Uso nas minhas aulas, as minhas aulas, os meus alunos que estão assistindo, vão saber que, até a prova eu dou com música. As aulas práticas, todas com música, eu levo uma caixa de som, e eu acho que a música faz parte da vida, não dá para a gente dissociar, a gente tem um ritmo aqui dentro, nosso coração não para, e ele é um ritmo. E a gente tem que, acho que a música é uma benção, é uma dádiva. Eu não tenho coordenação toda o suficiente para aprender a tocar instrumentos musicais, mas eu acho muito fantástico, eu acho muito legal, eu acho que o instrumento musical é assim que a gente tem, o dom de saber tocar um instrumento musical, é tão, mas para quem não, o Pedro falou, ele não tinha dom, ele aprendeu depois de uma certa idade, né? Tem, velho, é. Se eu estou conseguindo, você consegue, você tem duas pernas de esquerda. Se você perguntar para os meus colegas de futebol, eles vão falar que sim. Ah, então eu tenho, tenho esperança ainda, eu tenho esperança, porque eu tenho duas pernas de esquerda, eu não sei dançar, eu não sei jogar bola. Diferentes a deles, e tem outras grandes habilidades. Sim, sim, que assim seja. Vamos lá, então. Bom, pessoal, aqui encerramos o nosso primeiro vídeo de 2020, o primeiro de muitos, tá? Porque 2020 está só começando, e a gente tem muito conteúdo de qualidade por aí. O Pedrão foi o nosso ilustre primeiro convidado de 2020, mas convidados com a qualidade do Pedrão virão por aí, pessoal. Muito obrigado, você que assistiu até aqui, curtiu o vídeo, deixa seu joinha, não curtir, não precisa nem reagir. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa força para a gente, a gente está aqui todo final de semana aqui, suando aqui para fazer esses vídeos, literalmente suando para fazer esses vídeos, para trazer conteúdo de qualidade como esse para vocês. Obrigado, pessoal, até a próxima. Ótimo, dois vídeos. Muito obrigado, Lu, Pedrão. Eu que agradeço a oportunidade, sucesso para o canal. Gosto demais de vocês, assisto e sucesso. Precisa, sou mais um parceiro de vocês. Fechou, muito obrigado, meu querido. Obrigado. o que você poderia nos dizer sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento? Eu ia falar um negócio assim. Já pensou em se candidatar? Já estou. Fala bem. Fala. Fica novo. Ainda bem que eu não vim de pergunto. É, velho. Estilista, né? Ainda bem que eu não vim de pergunto.